Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, o que tem por trás de Nubank. Nubank cria NUNOS, seu novo programa de recompensa para seus clientes NU. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nubank cria aí um programa de relacionamento com seus clientes para fidelização. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria referente ao programa da Nubank, veja. Nubank cria programa de recompensas NUNOS, com cupons e desconto. O Nubank anunciou nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, o lançamento do NUNOS, o programa de relacionamento que incentiva o cliente a concentrar as operações financeiras no banco. A iniciativa ainda promete recompensas como cupons no iFood para quem cumprir algumas missões. A adesão ao NUNOS é gratuita e está ligada aos hábitos comuns de consumo dos clientes. De acordo com o banco, para participar é preciso utilizar as funções do roxinho com o pagamento de contas e boletos, uso do PIX, compras feitas na função crédito ou débito. O objetivo é permitir que as pessoas se aproximem dos seus objetivos pessoais, como incentivo para economizar, aprender sobre finanças e investimentos e por aí vai. Além de reconhecer os clientes que escolhem usar os produtos do Nubank como parceiro da vida financeira, diz trecho de comunicado da imprensa. De maneira gamificada, ao completar as missões, o banco oferece recompensas que servem para encorajar o cliente a progredir em direção aos seus objetivos pessoais, como alugar uma casa, viajar, comprar um imóvel ou resolver uma pendência importante. Como o programa está em fase de teste, nem todos os clientes já estão com acesso ao NUNOS. O acesso está sendo liberado aos poucos e as pessoas serão avisadas quando puderem participar. Missões e recompensas NUNOS O Nubank explicou que para cada duas missões concluídas, com sucesso em um mês, o usuário do aplicativo desbloqueia um baú com um prêmio surpresa. As primeiras missões disponíveis incluem ações simples como usar o cartão de crédito ou débito e pagar boletos, por exemplo. Para clientes que utilizam mais serviços financeiros, há a possibilidade de ganhar Superbaú, que contém uma recompensa exclusiva. Ele é adquirido ao completar seis missões no período de um mês. Confira abaixo algumas das recompensas disponíveis para clientes que cumprirem as missões do NUNOS, do Nubank. Cupom no iFood Garrafinha do NU com ilustração exclusiva Cashback no seguro de celular do Nubank Cupom de desconto para compras no Shopee Desconto em serviços de streaming Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, o que você acha disso? Vamos entender direitinho, passo a passo. Isso não é programa de fidelidade. Isso é programa de recompensa. É diferente uma coisa da outra. Aqui o Nubank está fazendo o quê? É que você fique ligado à conta corrente do Nubank, utilize os produtos que o Nubank tem dentro da plataforma digital, pagar boletos, pagar contas, pagar cartão de crédito, usar o cartão de débito, aqueles que não têm cartão de crédito, usar o cartão de crédito, fazer PIX. Então, você é focado em utilizar a conta do Nubank 100%, esses produtos, esses benefícios vão aparecer para vocês aí, quem atingem as missões do Nubank. No entanto, quando foi divulgado isso, os membros do canal, inscritos, acharam que era um programa de fidelidade. Então, nós temos que deixar separado direitinho, o que é programa de fidelidade e o que é programa de recompensa. O programa de recompensa é isso. Você vai utilizar a conta corrente do Nubank, vai usar a fim com a conta, a seu favor, pelo Nubank, e terá em troca esses mimos. Já um programa de fidelidade, seria mais ou menos o Rewards que eles têm, meio que abandonado, e um programa de cashback do Nubank, que o Ultravioleta te dá 1% de cashback. Então, isso daí é programa de fidelidade. O cliente usa o cartão e ganha cashback. Ele usa o cartão e ganha pontos para trocar por passagens aéreas. Smiles, no Rewards. Nós esperávamos que seria uma coisa nesse sentido, e não um programa de recompensas. Mas, aquele cliente que não tem hoje nenhum benefício com o Nubank, a não ser os investimentos que tem lá rendendo 100% do CDI, que também agora mudou lá na conta, como a gente já explicou isso para vocês. Agora, ele usando a conta a todo vapor, e podendo ganhar, por exemplo, vales para o iFood, descontos no Shopee, vales para poder ganhar uma garrafinha do Nubank, quem gosta de um squeeze, por exemplo, entre outros produtos que eu mencionei aqui para vocês, é antes ter isso do que não ganhar nada. Porque hoje você usa a conta do Nubank e não ganha nada. O investimento que rende 100% do CDI. Então, acaba sendo interessante isso daí, porque não é todos os bancos que têm isso. Se você falar, o Banco Inter te dá o que usando a conta deles? O cartão de crédito sem anuidade até o nível black, com cashback. Ok, então já é uma coisa, né? O Bradesco te dá o quê? Cartões que não têm anuidade, que pontuam baseado ao comportamento de gastos. Já é uma coisa, né? E além de poder isentar o pacote, tarifa também. Santander é o mesmo naipe, né? Banco Brasil, caixa econômica, nesse mesmo nível. Então, cada um aí tem uma recompensa diferente aos seus clientes que são usuários ativos com a sua conta corrente. O Nubank, para não perder clientes que possivelmente estejam saindo da conta e migrando para outras contas, cria esse NUNOS, né? Que traz com que o cliente foque nas suas contas, operações com o Nubank, e retorna aí com mimos, né? Então, está aí para vocês o novo programa de recompensas do Nubank, NUNOS do Nubank. Aqui no canal Cartões de Crédito, tá ainda? Se você estiver participando, estiver gostando, comenta aqui embaixo do vídeo se você já está usando o programa de recompensas do Nubank, se você está curtindo isso daí, se era isso que você queria ou você esperava mais do Nubank. Comenta aqui embaixo dos vídeos no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Não esqueça, altarendablog.com.br Você se inscreve na nossa lista VIP, tem mimos para vocês ali, calendário, já soltamos um calendário, vamos soltar novos mimos para vocês também. Curtirem essa página do nosso blog, altarendablog.com.br e é totalmente gratuito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Fabiano Dias, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Marcelo Augusto, um grande abraço. Ronaldo Costa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto